E pela nona rodada do Paulista Feminino, o São Paulo pede em Cotia para a Ferrinha, a ótima equipe da Ferroviária por 1x0, gol da Lari, logo no comecinho do jogo. E as soberanias do Tricolor Paulista Sub-17 vencem mais uma vez a equipe do Corinthians, dessa vez no Parque São Jorge, por 2x1, e está mais uma vez nas finais do Paulista Feminino Sub-17. Você vai ver os gols dessa partida, a nossa análise e opinião. Quer saber mais? Pois então, vem comigo. Olá, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil, estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco, para trazer para vocês aí as novas informações do nosso futebol feminino, agora que acabou a Copa do Mundo, tudo volta ao normal, e o destaque nosso aí é a nona rodada do Paulista, esse jogo entre São Paulo e Ferroviária, e também as semifinais do Paulista Feminino Sub-17, mais uma vitória das soberanias. Mas antes, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, e claro, meu amigo, minha amiga, não tem como, a gente tem que pedir porque para nós é um prêmio, certo? O seu like, certo? É um prêmio quando a gente vê mais inscritos chegando no nosso canal. Então, deixe essa moral, se inscreva, deixe o seu like, mande o link para o seu amigo, para a sua amiga, que ainda não conhece o nosso canal, e ajuda a gente a bater a meta de dois mil inscritos. Posso contar com vocês? Então, vamos lá, gente. Pois bem, galera, acabou a Copa aí o jogão de bola pela nona rodada do Paulista Feminino. São Paulo 0, Ferroviária 1, gol da Lari, logo aos três minutos do primeiro tempo. Exatamente, certo? O único gol da partida, né? E aí, desmontou totalmente o time de São Paulo, a Ferroviária, que vinha melhor durante o jogo. Com esse gol marcado aí, o São Paulo tentou sair para o jogo, mas estava sem organização, tá? E a Ferroviária não quis nem saber, e marcou logo de cara esse 1x0. Pois bem, olha só, gente. São Paulo entrou em campo. Se você for analisar, esse para mim é o time titular de São Paulo. Olha só, a Carlinha, a Letícia Alves, a Mimi, Ana Alice, Fepalermo, Maressa, Aline, a Rafa Mineira, Mariana Santos, Glaucia e a Naná. Para mim aí, eu acho que só a Mimi, né? Eu acho que a Pardal, a Pardal que entrou no segundo tempo um pouco fora de ritmo, certo? A Pardal poderia estar nesse lugar. E no lugar da Glaucia aí, talvez a Rafa Travalão, ou a própria Ariel, a mesma Isa aí, para ficar no lugar da Glaucia aí, que realmente hoje a Glaucia não jogou bem. Pois bem, e a Ferroviária? Como entrou? A Ferroviária entrou com a Luciana, a Mônica, a Môniquinha é aquela que jogou no São Paulo na temporada 2021, a Luana, a Day Silva, Barrinha, Raquel, Suzane, Sochó, Aline Gomes, a Lari, a autora do gol e a Eudimila. Está aí para vocês, então, a escalação das duas equipes de São Paulo e Ferroviária. Gente, claramente se viu que as duas equipes estavam precavidas, né? Se poupando aí para o jogo de domingo, que será às 10h30 da manhã, pela semifinal do Brasileirão. Então, isso deu para perceber claramente, as duas equipes começaram a fazer substituições em baseada no segundo tempo. Para você ter uma ideia, olha só, no segundo tempo, já na entrada, já no começo do segundo tempo, a Dudinha entrou no lugar da Naná. Aos 18 minutos, sai a Annalícia Intrapardal e sai também a Glaucia para a entrada da Ariel. Saiu também a Letícia Alves para a entrada da Dani. E aos 26 minutos, a Mareça dá lugar para a Robinha e a Rafa Mineira também saiu para a entrada da Micaele. Aos 36 minutos, a Aline Milene sai para a entrada da Duda Serrana. Claramente se viu aí que o São Paulo e a Ferroviária estavam precavidos, se poupando para esse jogão de domingo, às 10h30 da manhã, hein? Nós vamos fazer o pós-jogo aqui. E como é que ficou a situação da tabela? Pois bem, olha só, mesmo com essa vitória, o São Paulo não sai da terceira posição com 18 pontos, mas a Ferroviária ganha uma posição, a do Palmeiras. A Ferroviária fica na quarta posição, mas o Palmeiras joga nesse sábado ainda contra o São Bernardo e pode ainda ultrapassar a Ferroviária. O Palmeiras que pode chegar aí ao mesmo ponto do São Paulo, 18 pontos, tá certo? Então tá aí, gente, as informações do Paulista Feminino, a nona rodada aí desse jogão de bola entre São Paulo 0, Ferroviária 1. Os próximos confrontos serão o seguinte, daqui a pouco, às 19h, joga o Santos contra o Realidade Jovem. Amanhã, quinta-feira, o Red Bull Bragantino recebe o São José e no sábado, como já falado aqui, o São Bernardo recebe o Palmeiras. Agora, a questão é domingo, as semifinais entre São Paulo e Ferroviária e Santos e Corinthians. Esse jogo de Santos e Corinthians será na Vila Belmiro e nós vamos fazer o pós-jogo. Agora vamos trazer para vocês as informações das semifinais do Paulista Feminino Sul 17. Vamos nessa? Pois bem, meus amigos, e o São Paulo foi até o Parque São Jorge enfrentar a boa equipe das brabinhas do Corinthians e venceu mais uma vez por 2x1 com um golaço logo aos 5 minutos da vitória. E aí, no segundo tempo, aos 28 minutos, a Duda Ponte ampliou para 2x0 e no finalzinho do jogo, outro golaço aí da Gabi Tomé do Corinthians, fazendo assim, Corinthians 1, São Paulo 2 e São Paulo chega a mais uma final do Paulista Feminino Sub-17. Deve enfrentar aí o vencedor de Ferroviária e Centro Olímpico. A Ferroviária leva a melhor que venceu o primeiro jogo por 3x0. Sendo assim, a Ferroviária pode perder até de 2x0, que 3x0 vai para a pênalti. Pois bem, gente, o jogo no primeiro tempo, São Paulo melhor do que o Corinthians. Deu assim a parecer que o São Paulo jogou para o gasto, Corinthians. São Paulo não fez assim nenhum esforço nas duas partidas, gente, para ganhar da boa equipe do Corinthians. São Paulo parecia que tinha o jogo nas mãos. E assim, venceu mais uma vez por 2x0 com um golaço, mais uma vez, da Vitorinha, outro da Duda Pontes. E assim o São Paulo chega a mais uma final muito merecida aí. Mas fica aqui o meu alento, meus parabéns para a comissão técnica da equipe do Corinthians, que a cada ano vem subindo de produção. E é isso que a gente quer ver, né, gente? Nós sabemos, nós vimos a Copa do Mundo aí, gente, que nós temos que ter um olhar especial para as equipes de base. E o Corinthians vem subindo de produção e juntando esse grupo aí de ótimas equipes de base, que faz um trabalho sério, que é o tipo São Paulo, Ferroviária, Internacional, Centro Olímpico, né, e outras equipes mais aí, os próprios Santos, né, que fazem aí um trabalho ótimo nas equipes de base. Pois bem, e assim o São Paulo está a mais uma final, então agora é esperar o vencedor de Ferroviária e Centro Olímpico. Mas antes da nossa opinião, veja aí os gols, então, de São Paulo 2, Corinthians 1 ou Corinthians 1, São Paulo 2. Confira os gols. É o segundo jogo do Paulista Feminino Sub-17. O Corinthians recebe o Tricolor Paulista no Parque São Jorge. A Fran recebe no meio, próximo à cabeça da área. Ela enxerga aqui a Vitorinha, aqui na esquerda, que arruma com a direita e faz um golaço. Que que é isso, Vitorinha? Mas que golaço! E veja aí o gol da craque. Coríntia 0, São Paulo 1. Vinte e oito minutos do segundo tempo. A Duda Pontes recebe um lindo lançamento. Ela divide com a zagueira e fica frente a frente com a goleira. E não dá. E faz um lindo gol. E veja aí o gol da Duda. Coríntia 0, Coríntia 0, Coríntia 0, E as soberanias do Tricolor Paulista aumenta a vantagem. Coríntia 0, São Paulo 2. E no finalzinho do jogo, a Gabi Tomé ainda desconta para o Coríntia. Ela dribla na área e manda um chute de direita. Que que é isso, Gabi? Que golaço! E veja o gol! Fim de jogo. Coríntias 1, São Paulo classificado para mais uma final do Paulista Feminino Sub-17, 2. Não tá aí, meus amigos. Mais uma vitória do Tricolor. São Paulo, São Paulo, como eu falei para vocês, jogou tranquilo. O Corinthians não ofereceu nenhum perigo, tanto no jogo em Cotia, lá no Complexo Social do Murubi, tanto lá no Parque São Jorge. O São Paulo dominou amplamente as duas partidas. Aí no finalzinho do jogo, nesse último jogo, jogo 2, Corinthians ainda partiu para cima, porque não tinha outro jeito, perdendo 2 a 0. e assim conseguiu um gol aí com a Gabi Tomé, um golaço até da Gabi Tomé. Mas parabéns à equipe do Corinthians, né? Uma ótima equipe também e vem subindo de produção a cada ano. E também agora, gente, não podemos deixar de destacar aí essa comissão técnica da equipe de São Paulo, a diretoria da base feminina de São Paulo, que sempre fazem um trabalho muito admirável, um trabalho louvável e para a gente não esquecer a cada ano que é um trabalho sério e muito bem feito. Parabéns aí à diretoria do São Paulo da base feminina e também à comissão técnica aí comandado pelo Douglas Matsumoto. Parabéns, Douglas. E agora, chegando em mais uma final. Pois bem, gente, pode ser campeão, pode não ser, porque vai enfrentar outra grande equipe, uma equipe que faz um trabalho muito bem organizado na base que é a ferroviária, mas o que importa é a gente ver, a gente saber que futuramente nós vamos ter ótimas atletas aí para suprir as necessidades da nossa seleção brasileira e, com certeza, nós precisamos muito dessa base, daqui para frente nós temos que ter um olhar muito importante para a base. o vlog do Franco aqui sempre trouxe para vocês informações da base feminina, aliás, um dos únicos canais que fala aqui sobre o futebol feminino e a base é um dos conteúdos importantes do nosso canal. Então, você acompanhando aqui o vlog do Franco, você fica sabendo tudo sobre a base feminina, os torneios que estão acontecendo e, claro, gente, aqui a gente traz as informações, dá a nossa opinião, a nossa análise, você pode até não concordar comigo, com alguma coisa que eu possa falar, mas o importante é que nós estamos unidos mais e mais para a gente ajudar a divulgar o futebol feminino. Pois bem, gente, voltamos agora no próximo domingo no pós-jogo de Santos e Corinthians e São Paulo e Ferroviária. Esses dois jogos serão no mesmo horário, domingo às dez e meia da manhã. Acho que a gente vai fazer o vídeo no final da tarde, porque logo depois é a hora do almoço, então fica meio complicado. Então, está aí para vocês, a gente volta no domingo agora, fica mais uma vez aí os nossos parabéns às equipes do São Paulo e do Corinthians por ter chegado em mais uma final e o São Paulo em mais uma final do Paulista Feminino Sub-17. Parabéns a todos vocês e vamos ficando por aqui desejando a todos um restante, um ótimo e maravilhoso restante de cenário. Um abraço do Franco. Fui. Fui.